Na mata deserta tem belas palmeiras Onde a tarde canta o sábio e a coleira Na barranca do rio de forte corredeira Em tudo bairro tem morena faceira Sombrança e a serrada Dá pra se corar da vela cortrigueira Cordão da natureza, ação na moradeira Eu tenho viajado em zonas fagueiras Viajo dia e noite sem cortar carreira Eu tenho visto moça, não é brincadeira A mais linda que eu vi foi paulista e mineira Com maior pintura E maior ternura são as verdadeiras Pois são as paulistinhas, a rosa da roseira Escondida no sertão de pequena cachoeira Em cabana da mata, cerca do de teira Também vi a mocinha na vida roceira Muitas caipirinhas fez tão matadeira Bonito morar Do sorriso liar nem que a gente não queira Coração bate forte como a maré na pedreira Das peça do sertão que nós despagodeira Tudo admira a diversão grosseira Quando vai chegando a tarde acende a fogueira Moça brinca de rosa, menino da rasteira Na sala a viola chora Rufa a cacha pra fora até ficar banzeira E a linda moreninha com ar de lisonjeira Pra moça ser janeja, samba é pipineira Canta, versa e dança, faz, levanta a poeira Elas acham que essa vida é mesmo de primeira Eu gosto do bandango e de moda ligeira Também do ventão Quando o festeiro dançou cheia a chaleira Quanto o verso que as veias Tente de não ser sorteio